Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Eba, aqui um vídeo com nossa amiga Dona Antônia do Seu Peru, dizendo que na casa da Dorinha, a Dorinha não está em casa e eu também gostaria de saber o motivo que ela não está em casa. Ela não está em casa é porque de onde para hoje mesmo ela não dormiu com o menino, o menino doente, numa gripe, mas mostra do mundo, torcindo, chega a pia no peito. Aí ela foi para a rua lá, a médica fez lá um rauxi e um exame de sangue e aí acho que está internado o menino, vai ficar internado. O menino que foi mais ela já veio e ela vai ficar internada, até para o Nonato deixar as coisas dela porque ela vai ficar internada. O Nonato vai? Vai. Deixar as coisas para ela lá? Deixar as coisas para ela, a roupa dela e do neném. É o menino está gripado é? Uma gripe? É, torcindo e cansada. Tocindo e cansada. Tocindo e cansada. E você, como é que você está? Eu estou bem. Eu estou mais melhor dos meus pés, graças a Deus. Dos pés. Eu arrumei o remédio aí, graças a Deus eu estou me sentindo mais melhor. Qual foi o remédio que você arrumou? Rapaz, eu já tenho usado tanto remédio, minhas amigas minhas têm mandado muito remédio para mim. Eu tenho comprado e nada servia. E o remédio que eu estou passando é o álcool com o calor de abacate. O álcool e o calor de abacate. Você sentiu o que no pé? Diga o que para nós. O que eu sinto era uma coceira, uma coisa friviana debaixo dos meus pés e cortando como a que fosse com faca. Ave Maria! Cortava tanto que eu só faltava e não aguentava. Aí você olhava para o pé e não tinha nada cortado? Olhava para o pé e não tinha nada cortado. Quando começava aquela friviança que eu olhava, que eu começava a caminhar e começava a abrir os golpes. Abre os golpes e não sabe o que era, né? Não, não sei não. Mas não cortava, só a sensação. Cortava, fazia era cortar. Ah, era? Eu cheguei em rua de ver os golpes, fazia era cortar mesmo. Isso aqui é assim por debaixo dos meus pés. Era tudo retalhado. Tudo retalhado? Tudo retalhado. Mas não era a quintura não? Você nunca percebeu que era a quintura? Era não, que agora a quintura está maior e eu estou melhor. Ah, exatamente, que a quintura agora está grande. A quintura agora está grande. E tem dia que a gente só falta não aguentar, mas não era a quintura não. Quando eu não passo o remédio fica tudo ressecado. Aí é que precisa eu passar a pomada para poder melhorar. É mesmo, né? Que negócio. Aí você olhava... Não sabia o que que era. Você não sabia o que que era? Não. Aí parou a coceira, não cortou mais. Era assim, umas escamas velhas, umas coisas velhas. Largou o couro dos meus pés, não sei quantas vezes. É, né? Dono Antônio, eu estou aqui na casa da Dorinha, como as nossas amigas estão vendo aqui na casa da Dorinha. A Dorinha não se encontra. Ah, não. Não sei se ela vem amanhã. E eu tenho uma encomenda aqui para a Dorinha que é por isso que eu sempre digo, rapaz, olha, tem coisas que a gente... As coisas sempre é nas horas certas, né? É nas horas certas. Tem coisas que não tem explicação. A gente não tem como explicar o porquê que acontecem as coisas. A gente não tem como explicar. Porque hoje é um dia que realmente... Ela está precisando. Ela está muito precisando, entendeu? E eu estou com a encomenda que vem da nossa amiga Lúcia. Vamos ver aqui direitinho. Vamos ver aqui. É da nossa amiga Lúcia. Olha só. R$ 150,00 vai entregar para a Dona Antônia, que o marido da Dorinha vai para o hospital lá e já leva, já entrega. Já leva para ela, porque ela foi a primeira vez... Logo lá, no dia que ela saiu do hospital, o médico passou um remédio para ela. Só o remédio para o menino. Só o remédio. Parece que foi R$ 140,00. Só o remédio. Só um ridinho de remédio desse tamanho. De outro. Aí ela prelevou até que comprou. Aí agora este outro... Ela estava sem saber o que ia fazer para comprar, porque ela não estava tendo. E agora chegou. Aí a gente já leva. As coisas tudo é na hora certa. Tudo nas horas de Deus mesmo. Tem coisa que a gente... Repito e falo. Tem coisa que a gente não tem como explicar, Dona Antônia. Porque essa encomenda está comigo já faz uns 5 a 6 dias ou mais, entendeu? Eu sei. E aí todo dia dizendo para o que vem, o que vem entregar. Falando para a nossa amiga Dona Lúcia. A nossa amiga Lúcia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fala, rapaz, olha, eu estou indo entregar. No comecinho da semana eu vou lá entregar. E hoje são quinta-feira. Quinta-feira. E hoje foi aquele dia que, sabe, chegou bem na hora. É, talvez se estivesse vindo mais cedo, não poderia servir para hoje, né? Para hoje. Ela já tinha gastado. Já tinha gastado com outras coisas. Que precisa. E agora chegou na hora certa. E a gente só tem muito a agradecer as amigas da gente, que lembra da gente. E a Dona Lúcia, que sempre eu falo com ela também. Fala com a nossa amiga Lúcia. Fala. E ela... A gente só tem muito a agradecer e pedir a Deus, que Deus dê saúde, que é o mais que eles precisam, que a gente precisa de saúde. Tudo de bom para elas. Tudo de bom para as nossas amigas. Esse é o mínimo que a gente pode pedir. É, o que a gente pode fazer. Se um dia elas chegar na casa da gente, a gente vai receber da maneira que puder, né? Da maneira que puder. É. Do jeito que nós gravamos aqui, é o jeito que você vai... É o jeito que a gente recebe. É o jeito que a nossa amiga vai encontrar também o... É, sim. Só gravamos a realidade, né? Só gravamos a nossa realidade. Exato. É que nós falamos, fazemos novela da vida real. É, sim. Entendeu? É, sim. A gente agradece a nossa amiga Lúcia. Pede desculpa também pela demora, mas aquele negócio, uma demora que chegou bem na hora. Bem na hora certa. Bem na hora certa. Aqui está o comprovante. Tem muito a agradecer, primeiramente a Deus e depois a ela e a todos que nos ajudam, que lembram de nós. É com palavras, é com oração, é com tudo enquanto que ajuda a gente. Tudo é uma ajuda sendo mandado por Deus, sendo por Deus, né? Mandado por Deus. Tudo é uma ajuda. Exatamente. Tem que agradecer. Agradecemos imensamente por você estar nos assistindo. Agradecemos por nossas amigas compartilharem nossos vídeos, viu? Uhum. Por que que a gente pede para nossas amigas compartilharem? Para chegar em mão dessas pessoas tão boas. É. Que tem vontade de ajudar alguém e não sabe como fazer. Uhum. É por isso que a gente pede para nossos amigos compartilharem. Mas é isso aí. A gente vai encerrar esse vídeo. Você quer falar alguma coisa ou não, Tânia? Você vai ficar à vontade. Não. Só mesmo agradecendo. Agradecer mesmo. A elas. As pessoas que nos ajudam. Os nossos amigos e amigas. É. Nossos amigos e amigas. Eu quero também mandar um abraço para o seu José Ribeiro, que foi quem doou o meu banheiro. Sou muito grata por o que ele fez comigo. E todos que têm me ajudado. Graças a Deus. Somos todos gratos, né? Por essas pessoas estarem aqui junto com a gente. Nessa corrente. Uma corrente do bem. Fazer o bem e se olhar quem é bom demais. Muito bom. E agradecemos. A gente nem conhece. Não sabe nem quem é. E se... Se dói pela gente, né? Se dói pela gente. Só Deus mesmo para pagar isso. Pois é. Eita encomenda que chega num dia certo, hein, Dona Tânia? É. Muito bom. Valeu. Muito obrigado. E breve mais vídeo. Tchau, Dona Tânia. Tchau, tchau. Tchau.